Um atropelamento complicou o trânsito da Alameda Paulista e deixou duas vítimas feridas. Segundo informações colhidas no local do acidente, um motociclista trafegava pela via quando, na frente de um ônibus, cruzou um pedestre de aproximadamente 50 anos. O condutor da moto não teve como desviar e evitar o impacto. O pedestre foi socorrido pela unidade de suporte avançado do SAMU ao Hospital São Paulo, com escoriações e sangramento pelo ouvido. Ele estava consciente, mas desorientado. O motociclista foi levado também pelo SAMU à UPA Central, com várias escoriações e queixas de dores no peito. Durante o atendimento, o trânsito ficou bastante prejudicado pelo fechamento da via nos dois sentidos. A perícia foi acionada e a polícia militar registrou o caso.